Olá e a paz do senhor, tudo bem com você? Eu espero que sim! Hoje nós iremos fortalecer os nossos pulmões. É muito importante, principalmente para quem tem algum problema de saúde respiratório. E eu quero começar falando sobre o tomate. O tomate contém antioxidante e também tem vitamina C e previne o câncer. Ótimo para sempre termos em casa, não é verdade? Outro alimento importante é o gengibre. O gengibre também é antioxidante e também anti-inflamatório. Ótimo para fortalecer os nossos pulmões e nos proteger da gripe. Outra, a gramafruta, ótima para a saúde é a maçã. Pois ela é antioxidante e protege os nossos pulmões. Ótimo para ter em casa, em uma altura que a criança pode ir lá e pegar, né? Outro alimento é o alho. Você sabia que o alho e a cebola são da mesma família? Então é bom sempre ter os dois em casa, pois combate vírus, bactérias e fungo e reduz o colesterol. A laranja, ela é anti-inflamatória e rica em vitamina C. A tangerina, a cerola, o limão. Tem muitas frutas cítricas que são ótimas. Todas contêm a vitamina C e é anti-inflamatória. O inhame melhora a função respiratória e fortalece a imunidade. É uma delícia, né? Além de ser boa para a saúde. Além dos alimentos, nós podemos também fazer um exercício respiratório. Você vai fazer duas vezes ao dia. Na parte da manhã e na parte da tarde. Se você tiver um balão, você vai puxar a respiração pelo nariz, vai soprar o balão e assim você vai estar fortalecendo o seu pulmão. Se uma criança não gosta de fazer exercício, o balão é uma prática que ela vai estar exercitando ao mesmo tempo. Você também, se você não tiver o balão, você pode puxar pelo nariz, contar até 10 e depois soltar pela boca. Isso é um exercício simples que vai ajudar os nossos mãos a fortalecer, né? É muito bom para a saúde. Quem é que não quer manter uma saúde boa? Ser uma pessoa saudável, né? Estes exercícios são ótimos para quem tem algum problema de respiração ou até a pessoa quando tem a idade avançada. Outro exercício também, como forma de brincadeira, é fazer bolhas de sabão. Água com sabão, você coloca e sopra fazendo bolhas de sabão. Você vai puxar pelo nariz e soprar pela boca. E assim, fortalecendo os pulmões. E assim, fortalecendo os pulmões.